E aí, jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um Drops TCG. Eu não tô no meu lugar certo não, né? Pronto, deixa eu ficar aqui, senão depois eu não dava pós-cartinha ali, beleza? Bom, esse é o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, temos as novidades e os detalhes, na verdade, tudo já sobre o Mundial 2017. Parabéns aí pra Pokémon Co, porque nem todos eles são tão bons, mas pelo menos anunciaram isso bem cedo. Se eu fosse um espectador, se eu fosse pai de alguém, algum negócio, eu ia achar muito massa ter isso tudo. Temos a identidade visual, o playmatch aparentemente vai ser muito lindo, os negócios é meio, tipo, é a Lola. É como se fosse um Hawái 2, entendeu? Tipo, como se fosse o playmatch da época do Havaí, só que foi atualizado agora que a gente tá nesse clima aí praiano, né? Com os Pokémon de Soilu e tudo mais. Então a arte é bem bonita, ali no fundo a gente tem um Easter Egg no meio dos coqueiros, que é um Exeggutor, né? A Lola forma, a gente tem um Mimikiu muito escondido ali, mas bom, no geral, A arte é bem legal, tem alguns Pokémons aí, todos eles basicamente a Lola, tem o Pacímio com a sua melancia, cara. Eu tô ansioso pra ver essa pelúcia do Pikachu, a pelúcia do Pikachu segurando essa bola meio, tipo, feita de fruta, feita de coisas naturais. Gosto também da logo, a Narraim, achei que ficou bonito também os negócios do Mundial e tudo mais. O Mundial é aquele evento, né, o maior evento de Pokémon de CG do mundo, onde tem as maiores premiações. Esse evento só vai poder ir quem for convidado. Sabe quem não vai pro Mundial esse ano? Levanta a mão comigo! Eu não estarei no Mundial esse ano, porque basicamente a Pokémon Copa, ele mudou muitos detalhes, e a última vez que eu trabalhei foi com o meu tradutor, e esse ano, basicamente, eles estão apostando em não ter uma equipe de tradutores, infelizmente. Aparentemente, o Team Ocho foi desfeito. Eles vão começar a trabalhar com a ideia de juízes fazendo tradução. Até que haja algum problema quanto a isso, eu acho que eles vão continuar fazendo isso. Dá uma leve desprofissionalizada no Mundial, na minha opinião, porque era massa antes que... Tipo, quando eu trabalhei na equipe de tradutores, eu senti uma coisa muito legal de, tipo, ter a equipe de tradutores ali, sabe? Tipo, parecia muito profissional. Caramba, não foi igual quando eu trabalhei no International da Europa, entendeu? Quando eu tava em Londres, tipo, meio que tinha que tirar o jaleco, colocar o jaleco, opa, tá precisando de tradução de português. Aí eu tinha que parar a minha atividade como juiz, ir lá, sair da minha equipe, tirar o jaleco, fazer a tradução, voltava pra equipe, pegava, chamava de novo outro menino. Então, eu acho que a gente perde um pouco, entendeu? Falando em capacidade profissional, assim, de Pokémon do CG. Alguns detalhes que eles falaram é que, espectadores, novamente, o evento não vai ser aberto pra todo mundo. Você vai ter que comprar uma badge, né, pra você poder ganhar a sua credencial e poder entrar no transitar durante o evento, durante os três dias de evento. Vai custar 10 dólares e você vai ganhar dois boosters. Então, basicamente, você tá comprando esses dois boosters aí, perdendo os dois dólares e tudo mais, o que eles não quiseram dar um terceiro booster, vai entender, né? Tipo, deve ser coisa do Pokémon Center. Mas, basicamente, tá virando um vício, eu acho que todo mundial agora vai ser dessa forma, porque eles estão prezando muito pela segurança. Volto a falar a questão do atentado, o único significado deles cobrarem por essa insígnia é porque, provavelmente, você não vai pagar 10 dólares pra ganhar o crachá, entendeu? Você vai pagar 10 dólares, vai ter que pôr o seu nome, vai ter que pôr uma série de dados, vai receber esse rolê. Mas é melhor porque, tipo, seu pai, seu pai provavelmente, assim, não vai achar ruim, entendeu? Se você é alguém que já tá indo jogar pro Mundial, provavelmente seu pai vai lá, paga esses 10 dólares de boa, é o de menos, pega o booster, já fica licenciado e ninguém passa raiva com nada. O legal do Mundial também é que eles soltaram um calendário inteiro de eventos paralelos. Então, vai ter o Anaheim Open, blá, 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 que vai ser gigantesco. Tem todos os eventos de sexta, sábado e domingo, com horários marcados, com preço marcado de inscrição. E isso é fenomenal. Pra que serve isso? Porque a gente sabe que os convites pro Mundial esse ano foram muito escassos. Então, vai ter muita pouca gente jogando o evento principal. Então, pra lotar o evento, eles querem que mesmo que você não tenha vaga, se tiver ali próximo e tudo mais, vá jogar o seu Pokémon TCG e participe ali também. Claro que sempre tem um Pokémon Center, pra você visitar o Pokémon Center não precisa de credencial, tá? Vai estar em uma entrada separada e você pode ir diretamente no Pokémon Center, sim. Bom, beleza. Vamos continuar agora com os nossos spoilers de Sol e Lua 3+. É aquela Sol e Lua que não vai vir na 3, tá? Essas cartas estão todas de fora do Mundial. Isso aí é pra pós-Mundial. E tem coisa roubada por aí. Vamos ver se tá o de Zoroark aí, que tá todo mundo falando que a estreia é muito broke. Zoroark GX, estágio 1. Evoluído Zoro, tem 210 de vida. Opa, deu uma crescidinha aí, esse garoto aí. Habilidade Exchange. Uma vez durante o seu turnê de você atacar, você pode descartar uma carta da mão e comprar duas. Hum. Não, isso aí é roubado mesmo. Não, isso aí, esse negócio de você descartar uma carta da mão e comprar duas, é muito forte. Tipo, pode ser acumulativo, né? Você pode ter dois Zoroark GX, cavar no deck, até pegar o recurso que você quer. É, e pode ser um Pokémon simplesmente um Pokémon habilidade, né, velho? Tipo, pode ser só de compra e tudo mais, Zoroark GX. É bom, só disso aí já é bom. Duas energias incolores, Riot Beats, causa 20 dano vezes o número de Pokémon que você tem em jogo, tá? É o Mega Raikwaza, né? Tipo, igual ao Mega Raikwaza, só que fraco. Tipo, o Mega Raikwaza dá vezes 30. E, tipo, só que contava do banco, né, o Mega Raikwaza. Tipo, ele não, ele conta o ativo, tá? Mas, no fim das contas, é quase igual ao Mega Raikwaza pra 20. Pode ser um bom dano, mas não vai ter mais Campo Celeste, né, cara? Tipo, vai rotacionar, então, tipo, isso aí já vem depois do Mundial. Então, essa carta não vai jogar em nenhum momento junto com o Skyfield. Então, tipo, já não é tão legal esse ataque, na minha opinião. Mas não é ruim também, por double. É um bom dano. Duas energias noturnas aí já bagunça o Pokémon. Porque até ali, ó, ele tá sendo uma carta que pode ser usada em qualquer deck, né? Agora já bagunça. Agora é só no deck noturno. Duas energias noturnas, Trickster GX. Escolhe um ataque dos Pokémons do oponente e usa aquele ataque. Fim. Você pode copiar até o GX do cara. Tipo, se for muito Broke, você vai lá e copia. Tá aí fazendo esse lance da cópia, né, do Zoroark. O Zoroark sempre teve essa pegada de cópia aí. Tipo, sabe, esses lance full play e tudo mais. Desde a época do G. Tipo, ele parece muito dito, assim, né? Ele entra parecendo um Pokémon, troca. Desde quando ele veio na Black & White, a habilidade dele. Eu nunca entendi a moral. Porque, tipo, na minha opinião, não tem nada a ver. Você olha pra ele, ele não tem essa cara de ser um Pokémon que fica copiando. Mas tudo bem. A história do filme dele foi isso. Os negócios dele também. Pra mim, mamãe Zoroark nunca teve cara disso. Mas já colocaram esses efeitos nele. Vamos seguindo. Vamos lá. Outro GX aí. Esse já me falaram que é muito Broke. Vamos ver se é Broke mesmo. Hayushu GX. Do tipo elétrico, 210 de vida. Estágio 1 evolui do Pikachu. Beleza. Então fizeram Hayushu GX. E ele não é Alola Form. Eu acho que se fizessem Alola Form, teriam feito ele psíquico, não elétrico também, né? Mas tudo bem. Nunca tivemos Pikachu X. Isso foi uma baita de uma reclamação da fanbase de Pokémon. A gente sempre teve Pikachu, 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 Pikachu level X, Pikachu, Pikachu X. E tipo, cadê o Hayushu? E agora o Hayushu ganha sua versão GX. Eu acho isso válido, entendeu? Pra mim é interessante. Duas energias em colores, Powerful Spark. Pra 20 dano mais, você tá a causa 20 dano, vezes energias elétricas ligadas em todos os pokémons em jogo. Por duas energias em colores, tá? 20 mais 20, tá? É o Darkrai. É o Darkrai X elétrico. Basicamente isso. Tipo, só que o Darkrai é básico. O Hayushu é estágio 1. Os dois apanham pra luta. Quando vem alguma coisa de luta aí, luta vai ficar muito feliz se esses decks continuarem no meta, que por exemplo, hoje foi o primeiro dia do International aí e o Darkrai já tá passando o carro em cima de todo mundo, né? Vai topar altos Darkrai aí pro segundo dia lá do International dos Estados Unidos. Então ainda é uma carta que joga muito ainda. É uma cópia do Electro, só que a questão é, pro preto colocar as energias básicas em campo é bem mais difícil do que pro Electro, hein? Porque o Magnezone tende a ficar no formato pós-rotação. Eu acho que pro Electro, o Electro tem um Electrode de Evolutions aí, né? Que é a X-Ethlon 12. É praticamente impossível dessa carta ser rotacionada, né? É possível que eles vão deixar só em lua no formato. Então, tipo, tem Electrode, tem Magnezone, continua tendo os mesmos recursos que o Darkrai tem, o Max Elishir. Então, é meio dose. Na minha opinião, é meio dose. Vamos lá. Duas energias elétricas e uma incolor pra Thunder causa 160 de dano e causa 30 de dano nele mesmo. Mares vai ser rotacionado. Então, tipo, já não dá pra você ficar batendo 160 limpo, mas esse 160 com a faixa é 190, hein? E pode bater todo turno. Como ele tem 210, ele ainda fica meio suave. Muito, cara, muito bom o Raichu GX, mano. Duas energias elétricas, um incolor, Volts Tackle pra 120 dano e o Pokémon ativo do seu oponente tá paralisado. Nossa! Putz, a Lapras agora ficou chateada, hein? Pô, a Lapras é básica, ela causa 100 e o Raichu causa 120, mas é a mesma coisa que o GX da Lapras. Você precisa ganhar um turno, você vai lá dar o GX, paralisa o seu oponente e ganha um turno. Basicamente assim. Mas, pô, ele é o lá pra GX com, tipo, um ataque muito forte que não tem que descartar nada e ainda dá o ataque bom do Darkrai. Mano, é um mito esse Raichu. Sérião. Tipo, valeu a pena ter esperado, hein, senhor Raichu? Pra vir numa outra rara. Senhor, alguém na Pokémon aí tá muito fã do senhor. Fraqueza lutador, resistência metal e custo 1 de recuo. Ele não recua gratuito, ele não é meio rapidinho, geralmente os Pikachus e Raichu são meio rápidos. Dessa vez não veio. Mas 1 de custo de recuo foi bom. Poderia ser 2, né? Tipo, 2 pra dar uma equilibrada, pra deixar a carta um pouco piorzinha. Porque eu achei a carta muito roubada. Na minha opinião, o Raichu GX tá muito broken. Vamos lá pra mais um, é. Poucos vídeos, vai ter só esses 3 spoilers mesmo, acho que é o que saiu. Mas eu achei que era muito interessante a gente fazer isso por conta do mundial, das informações mundial. Temos o senhor Raikou, básico, você tem 20 de dano, uma energia elétrica, ele dá o holding thunder pra 30 de dano, liga uma energia elétrica, dá pra descarte um Pokémon do banco. Uou! Traduziram o Ivelto X pra amarelo. O Ivelto, baby, baby Ivelto. Caramba, ele tá dando um Oblivion Ring na cara duro, o Raikou, véi. Meu Deus, 30 de dano e põe uma energia elétrica. Caramba, o Raichu é um mito, o Raichu é God. Caramba, luta joga demais agora. Meu Deus, guardem seus Passimians, like a rock. Meu, vai precisar de tudo isso no formato pra dar uma equilibrada. Depois 2 energias elétricas, o Bincolor pra Lightning Ball, pra 90 de dano. Também fraqueza, mesma coisa. Fraqueza lutador, resistência metal, 2 de Kucheku, 2 de Kucheku, pelo menos, né? Putz! É o Ivelto. Tirar as asas do Ivelto e colocar ele amarelo. Raikou. E ele é holográfico aqui, logo de cara, que já dá pra ver também. Ele vai ser um pouco mais tenso de conseguir aí. O Ivelto era uma ralinha básica. Talvez o preço dele seja um pouco melhor. Bom, gosto de todas essas informações. Eu acabei de mencionar que também nesse momento que eu tô gravando, tá? Aconteceu o primeiro dia do Internacional dos Estados Unidos. Geralmente, a rotação é feita em torno desse torneio, tá? Então, assim, a gente vai ter a rotação anunciada ou no final do torneio, ou na próxima semana, no máximo, imagino eu, se eles fizerem a mesma coisa que eles fizerem nos últimos anos. Então, muito em breve, a gente vai saber o nosso real formato. O que que vai embora? Eu vou fazer aquele vídeo de despedida triste, que a gente vê as cartinhas que a gente tanto gosta e fica dando tchau pra elas durante todo o vídeo. Mas, meu, em geral, as três cartas desse vídeo estão de parabéns, viu? Todas elas muito roubadas. Foram três spoilers, mas foram três spoilers de qualidade, tá? Tô feliz com esse Drops TCG e espero que vocês tenham gostado também. Tão traduzindo o meu Darkrai, meu amigo. Será que agora a Elétrica é o meta? Faz um tempinho que a Elétrica não joga, né? Tipo, a Elétrica jogou com o Mega... Com o Mega... Como era o nome do cachorro? O Mega Manectric e depois, tipo, não ganhou nada com o Mega Manectric. Jogava muito bem, era muito forte, mas não ganhou nada com o Mega Manectric. Fica absolutamente nada e depois sumiu. Depois, tipo, foi indo, foi indo. Cara, tá pro coco, vai jogar bem com esse negócio. Meu, tá vindo, hein? A galera que gosta do amarelo aí, se prepara. E eu achei legal que eles deram, então, a brecha. Já de... Tipo, igual eles fizeram o Like and Rock, as duas formas, a Midnight e a Branquinha lá, que eu não lembro o nome dela. Eles também podem fazer dois Alolo e um Raichu, hein? Talvez seja um ótimo momento pros fãs. Já que fizeram o Raichu elétrico, eu acho que o Alolo e o Raichu só vem psíquico agora, hein? Eu acho que ele não vem elétrico, não. Se ele vir, vai vir psíquico. E aumenta a minha curiosidade aí pro que que essa carta vai fazer. Talvez eu esteja cantando uma pedra errada aqui, mas fica a expectativa, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Qual novidade você mais gostou? Qual foi o spoiler mais louco aí? Não esquece de deixar nos comentários. Se você é novato aqui, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o seu like. Tamo junto! Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Valeu demais! Brofist dos Brothers, né? Tem que falar. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto! Boa! Tchau!